Ok, pessoal, muito bem. Voltando aqui, agora que nos livramos dessa carga teórica no trecho anterior, que foi um tanto quanto extenso, eu sei, eu também estava cronometrando aqui, a vantagem disso é que agora a gente pode dar velocidade e fazer várias questões em sequência sobre essa parte inicial de análise orientada a objetos. Então, a gente vai falar, muitas questões aqui vão abordar sobre mensagens, métodos, classes, objetos, herança, encapsulamento, polimorfismo, tudo isso que a gente viu no trecho anterior. Então, a gente vai utilizar essa revisão como base para responder as próximas questões. Então, vamos lá. A questão 86 do TJDFT. Mensagens e métodos são, de fato, correlacionados, dado que as mensagens são os meios pelos quais os objetos interagem, e cada mensagem a um objeto ativa um comportamento desse objeto que é descrito no correspondente método. Bom, a questão, ela utilizou um anunciado mais rebuscado, ela misturou vários termos aí, para dizer o seguinte, pessoal, que uma mensagem nada mais é do que a invocação de um método ou de um comportamento de um determinado objeto que é implementado pelo método que foi escrito para aquele objeto. Basicamente, isso foi o que foi descrito aí nessa questão. Está verdadeira ela. Vou ler com calma de novo, para quem não entendeu. Mensagens e métodos têm uma relação entre si? Tem. Realmente tem. A gente viu, uma mensagem nada mais é do que a invocação de um método, nada mais é do que um objeto invocando um método de outro. Quando a gente diz que os objetos A e B trocaram uma mensagem entre si, a gente está falando que o objeto A invocou o método do objeto B, por exemplo. Então, ok, mensagens e métodos são, de fato, correlacionados. Dado que as mensagens são os meios pelos quais os objetos interagem. Certo, a gente viu, objetos devem interagir com a passagem de mensagens e cada mensagem a um objeto ativa um comportamento desse objeto. Ok. E o comportamento é implementado aonde, pessoal? Onde é que ele é descrito, na forma como a questão colocou? No correspondente método. Então, você tem o objeto, por exemplo, conta corrente. Ele tem vários comportamentos, né? Debitar, acreditar, extrair saldo, coisas desse tipo. Esses são os comportamentos da forma como foram especificados para aquele objeto. Esses comportamentos estão implementados aonde? Nos métodos correspondentes daquela classe, certo? Verdadeira essa questão. Ela embaralhou um pouco os termos aí, mas no final das contas chegou no entendimento que eu passei para vocês no trecho passado, de mensagens e métodos e a relação entre eles. Ok? Verdadeira essa questão. Vamos ver a próxima. No processo unificado, modelos de projeto contêm classes de projeto e seus objetos. Cada classe de projeto representa uma abstração de classes no modelo de análise. Em uma classe de projeto, os atributos são conceituais e os comportamentos são definidos via responsabilidades, que são descrições textuais dos comportamentos. Bom, falsa essa questão, né, pessoal? Qual é a principal diferença entre análise e projeto? Vocês vão ouvir eu falar isso daqui várias vezes nos próximos trechos ainda. A principal diferença é que a análise é conceitual e o projeto é de implementação. A análise é abstrata. O projeto é uma atividade mais física, é uma atividade concreta. Por que eu estou falando isso? Porque a questão está falsa quando ela diz o seguinte, cada classe de projeto representa uma abstração de classes no modelo de análise? Ok, pode até ser. Ou seja, as classes de projeto estão associadas a classes de análise que vieram antes e essas classes são abstratas. Mas a questão está falsa quando diz que, em uma classe de projeto, os atributos são conceituais. Falso, pessoal. Atributos conceituais aparecem em classes de nível de análise. Em nível de projeto, os atributos são concretos, são físicos, são de implementação e não somente conceituais. Então, falsa a questão quando ela diz que os atributos são conceituais em uma classe de projeto. Na verdade, os atributos são concretos, são físicos, são de implementação em uma classe de projeto. Atributo conceitual é de classe de análise. Falsa essa questão. Vamos ver a próxima. No processo unificado, o modelo de análise foca em como os requisitos funcionais, não funcionais e restrições impostas pelo ambiente de implementação, influenciam o sistema em desenvolvimento. Os artefatos de um modelo de análise são organizados em subsistemas, com classes, interfaces e outros subsistemas. Tudo o que foi descrito nesse item que a gente acabou de ler é de modelo de projeto e não de modelo de análise. Por isso que a questão está falsa, ela trocou. O modelo de análise está dizendo que foca em restrições de implementação, etc? Não, pessoal. O modelo de análise, eu já falei para vocês, ele é conceitual e é como se você partisse do mundo ideal. Você não tem restrições de tecnologia ou de implementação, certo? Tudo o que foi descrito nesse item é relativo ao modelo de projeto e não modelo de análise, por isso que essa questão está falsa. Vamos para a próxima. Primeiro, em geral, uma classe pode herdar os atributos e as características de outra classe. Bom, verdadeiro, não é, pessoal? Em geral, sim. Nós temos um mecanismo de herança na orientação a objetos, então, em geral, uma classe pode herdar de outra. Por que a questão falou em geral? Porque existem exceções? Sim, existem exceções. Em Java, quem é programador Java aí já deve estar cansado de saber isso, existem modificadores que você pode colocar, tanto em atributos como na própria classe, que restringem o mecanismo de herança. Por exemplo, se você disser que uma classe é final, se você colocar o modificador final na declaração de uma classe, ela não vai poder ser herdada, certo? Mas isso é uma exceção, isso é uma situação específica onde você quer garantir que aquela hierarquia de heranças vai parar ali, que ela não vai ter continuidade. Mas o normal é que uma classe possa herdar atributos e características de outra classe tranquilamente, certo? Então, verdadeira essa questão, porque ela disse exatamente isso. Em geral, isso pode acontecer, verdadeiro. Próxima, no mecanismo de herança, a classe original é denominada classe derivada e a nova classe, classe base. Bom, é exatamente o contrário, não é, pessoal? No mecanismo de herança, a classe original é denominada classe base e a nova classe que herda dela, classe derivada. Está trocado isso daí, falso por causa disso. Próxima, em orientação a objetos, ocorre associação estática quando a chamada de função é adicionada ao objeto durante o tempo de execução e não durante a compilação. Bom, mais uma vez está trocado, né? Falso essa questão. Associação estática, pessoal, ou polimorfismo estático, ele ocorre em tempo de compilação. É exatamente por isso que a gente denomina esse tipo de associação como estática, porque você não precisa ter nada dinâmico rodando. No próprio tempo de compilação, você já tem condições de saber qual vai ser o binding, qual vai ser a chamada de função associada ao objeto. Certo? Então, está trocado isso daí. Associação estática é quando você pode associar a função ou o método ao objeto durante o próprio tempo de compilação. Você não precisa esperar a execução do sistema para saber qual vai ser o objeto a ser chamado. Se você tivesse que esperar a execução, a associação seria dinâmica, certo? Mas como é a associação estática, você pode fazer durante a compilação. A questão diz que não poderia ser durante a compilação, por isso ela está falsa. Vamos ver a próxima. Em orientação a objetos, o polimorfismo é a capacidade de se referir a diferentes derivações de classes da mesma maneira. Entretanto, obtém-se o comportamento apropriado para a classe derivada que está sendo referenciada. Bom, é exatamente o exemplo que eu mostrei para vocês, pessoal, verdadeira, essa meia-nove daí. Eu mostrei para vocês um exemplo onde havia uma hierarquia de heranças entre três objetos. Você tinha um objeto mais abstrato, a classe forma, e embaixo dela, triângulo e círculo. Eu falei, pessoal, no polimorfismo dinâmico... Ah, antes que eu esqueça. O normal, pessoal, quando as questões falam sobre polimorfismo, é falar sobre polimorfismo dinâmico. Nem sempre, como essa questão que a gente acabou de fazer, as bancas organizadoras vão explicitar se elas estão falando sobre polimorfismo estático ou dinâmico. Não tem nem como saber para cada caso. Lógico, você tem que analisar cada caso. Agora, como regra geral, o normal é que as questões, quando mencionam polimorfismo, estejam se referindo ao polimorfismo dinâmico. Aquele onde você tem uma hierarquia de heranças, o mesmo nome da operação, com a mesma assinatura, onde você escolhe a função que vai ser chamada de acordo com o tipo de objeto que você passa em tempo de execução. Por isso que o nome é polimorfismo dinâmico. Então, quando não falar nada, falar só polimorfismo, normalmente está se referindo ao polimorfismo dinâmico. Quando as questões querem se referir ao polimorfismo estático, eles colocam alguma palavra ou alguma forma de você deduzir que ele está se referindo ao polimorfismo estático. Mas voltando aqui. Em orientação de objetos, o polimorfismo é a capacidade de você se referir a diferentes derivações de classes da mesma maneira? Sim, exatamente o que ocorre no polimorfismo dinâmico. Eu falei para vocês, pessoal, naquele meu exemplo, você tem a classe abstrata forma e duas classes que herdam dela, chamadas triângulo e círculo. Se você quer calcular a forma de um objeto geométrico, você pode chamar forma.calcular a área. Essa é a chamada de método que você vai fazer. Agora, é lógico que a forma abstrata não tem nenhum corpo para o método calcular a área, porque ele é um objeto abstrato. Quais são os corpos de implementação do calcular a área? É o cálculo a área do triângulo, do círculo, do quadrado, das várias formas geométricas que você instancia. Então, na verdade, é a chamada que você faz, a referência, é o que a questão está falando, se referir a diferentes derivações da mesma maneira. Então, na verdade, a chamada é a mesma, é forma.calcular a área. Mas, pelo mecanismo de polimorfismo, em tempo de execução, dependendo do objeto que você passou ali por debaixo, instanciado, aí você vai ter a função correta sendo chamada, o calcular a área do triângulo, o calcular a área do círculo e assim por diante. É exatamente esse o mecanismo do polimorfismo, a capacidade de você se referir a diferentes formas de implementação, só que da mesma maneira. Agora, como é que você obtém o comportamento apropriado? Você obtém isso através da instanciação correta do tipo que você está querendo chamar em tempo de execução. Obtém-se o comportamento apropriado para a classe derivada que está sendo referenciada, a classe derivada que está sendo referenciada. Naquele exemplo que eu mostrei para vocês, quais são as classes derivadas, triângulo, círculo e assim por diante. Verdadeira essa questão. A partir de uma classe abstrata, que é projetada para ter subclasses, é possível instanciar objetos. Acho que eu não falei sobre isso ainda, pessoal, mas as classes podem ser concretas ou abstratas. As classes concretas são as classes normais, é o default, são classes que podem ser instanciadas e que os seus métodos têm corpo, você tem implementação para todos os métodos dessa classe. Beleza, agora você pode ter também classes abstratas. O que é uma classe abstrata, pessoal? Uma classe abstrata é uma classe que não gera instâncias. Você não pode criar um objeto diretamente a partir dessa classe abstrata. Ah, então para que serve uma classe abstrata? Normalmente, as classes abstratas são utilizadas para organizar hierarquias de heranças, certo? É para você colocar conceitos de mais alto nível e, a partir dali, você ir herdando para conceitos mais específicos. De novo, exatamente o exemplo que eu mostrei para vocês de polimorfismo dinâmico. Eu tinha a classe forma, que era uma classe abstrata, certo? Só que a classe forma é abstrata exatamente por isso, porque ela é conceitual. Quando você vai instanciar uma forma, por exemplo, em uma interface gráfica, você vai desenhar um triângulo, você vai desenhar um quadrado, você vai desenhar um retângulo, certo? Você não vai desenhar uma forma. A forma é só o conceito abstrato. Então, eu não posso instanciar objetos forma diretamente. O que eu posso instanciar são os objetos que herdam de forma, triângulo, círculo, as formas geométricas específicas. Então, qual é a definição de uma classe abstrata, pessoal? É uma classe que não gera instâncias, certo? É só isso. Agora, cuidado, muita gente confunde, porque diferentes linguagens de programação têm diferentes formas de implementar essa filosofia de classes abstratas, certo? Em Java, que é a linguagem que mais cai em prova, é a linguagem que nós utilizamos como exemplo, para uma classe ser abstrata, basta você colocar o modificador Abstract na declaração dessa classe, ok? Muita gente acha que para uma classe ser abstrata em Java, ela precisa necessariamente ter um método abstrato dentro dela. Não. Todos os métodos de uma classe abstrata podem até ser concretos em Java, mas se ela tiver o modificador Abstract na sua declaração, ela vai ser abstrata do mesmo jeito. Então, o fato de você ter métodos concretos ou abstratos não é o que define o fato de uma classe ser abstrata em Java. Você pode ter tudo, na verdade. Você pode ter todos os métodos concretos, todos os métodos abstratos, todos os dois misturados, alguns concretos, outros abstratos. Isso não é parâmetro para você definir se uma classe é abstrata em Java. Para você definir se uma classe é abstrata em Java, você deve procurar pelo modificador Abstract na declaração dessa classe, ok? Agora, tem um detalhe, né? Se em Java a classe tiver pelo menos um método abstrato no seu corpo, nas suas declarações, então, ela obrigatoriamente tem que ser abstrata. Se tiver pelo menos um método abstrato, ela já é abstrata, ela não compila se você não declarar ela como abstrata. Agora, precisa ser tudo abstrato? Não. Só uma já basta. Ou até você pode não ter nenhum método abstrato dentro da classe, mas se você declarar ela como abstrata, ela vai ser abstrata também, certo? Bom, voltando para a questão, a partir de uma classe abstrata, que é projetada para ter subclasses, é possível instanciar objetos completamente falsas. Essa questão é exatamente o contrário. Uma classe abstrata não gera instâncias, então, ela não pode instanciar objetos, certo? Agora, uma classe abstrata pode ter subclasses? Pode. Você instancia as subclasses da classe abstrata, se essas subclasses forem concretas. Mas, a partir de uma classe abstrata, é possível instanciar objetos? Não. Você pode instanciar as subclasses da classe abstrata. Classes abstratas não geram instâncias, certo? Falso por causa disso. Vamos lá. Uma classe pode ser vista como uma descrição generalizada de uma coleção de objetos semelhantes. Se lembra que eu falei para vocês no trecho passado que isso cai muito em prova? Quando é que você cria uma classe, pessoal? Quando você começa a identificar conjuntos de objetos semelhantes, com características que se repetem ao longo desses objetos. Verdadeira essa questão do TCO, uma questão fácil. O problema é que muita gente não tem uma base sólida de conceitos de orientação a objetos. a pessoa já começa a programar e utilizar a implementação do conceito. O que é uma classe? É uma coisa que eu implemento em Java e começo a programar. Tudo bem, mas isso é a implementação na linguagem do conceito do que é uma classe. O conceito do que é uma classe na orientação a objetos é isso que eu falei para vocês. É como se fosse a forma. É um molde para objetos que têm características que se repetem, objetos semelhantes. Então, pode ser visto como uma descrição genérica de uma coleção de objetos semelhantes. Sim, verdadeira essa questão do TCO. Vou fazer uma questão desse ano, uma questão recente. O trecho abaixo, o trecho de código mostrado abaixo, é um exemplo de encapsulamento. Falso, não é, pessoal? Olha só. Todos os atributos que vocês estão vendo aí embaixo, eles são públicos. Então, eu não estou encapsulando nada, a não ser que você considere que eu estou encapsulando o objeto na própria classe. Não, tudo bem, mas aí tudo seria encapsulamento na orientação a objetos, porque tudo parte a partir da declaração da classe. Não é isso que a gente está falando aqui. Quando a gente fala sobre encapsulamento, a gente está falando sobre os atributos e os métodos da classe que está sendo declarada. Certo? Então, se você olhar para os atributos aqui da classe animal, por exemplo, todos eles são públicos. Então, nome, tipo, cor do pelo, todos esses atributos são públicos. Então, se os atributos são públicos, a visibilidade pública, ela diz o quê, pessoal? Vamos lembrar lá da nossa aula de OML. Ela diz que o elemento pode ser acessado dentro da classe que o declara e por qualquer outra classe no sistema. Ou seja, qualquer outra classe externa vai poder acessar esses atributos aí. Certo? Então, não tem nada encapsulado aí, tudo está público. Para ter encapsulamento, você teria que ter declarações privadas aí. Como todas as declarações são públicas, então, não há encapsulamento, a questão está falsa. Não é um exemplo de encapsulamento. Só um detalhe, isso daí, esse public class cavalo, dois pontos animal, é uma herança, é a forma como você implementa a herança em C++. Isso daí não é Java. Só para quem estivesse em dúvida sobre isso daí. Bom, vamos lá. Falsa essa questão. Vamos ver a próxima. Em programação orientada a objetos, a herança serve para criar classes que incorporem propriedades e métodos de outras classes. Assim, é possível você construir uma classe a partir de outra sem ter que reescrevê-la. Totalmente perfeita essa questão, pessoal, verdadeira. Na programação OO, a herança é o mecanismo de reuso. Ou seja, você pode criar classes que já incorporem métodos e propriedades que vêm de classes que já existiam. Então, você reusa a classe que já existia para incorporar em uma nova classe. Então, assim, é possível você construir novas classes a partir de outras sem ter que reescrevê-las do zero. Você simplesmente herde e reaproveita verdadeira essa questão. No verso 71. Objetos de software interagem e comunicam-se com os outros por meio de mensagens. Por exemplo, quando o objeto A deseja que o objeto B execute um de seus métodos, envia a este uma mensagem. Algumas vezes, o objeto receptor precisa de mais informação para que saiba exatamente o que fazer, de modo que essa informação seja transmitida juntamente com a mensagem por meio de parâmetros. Pô, verdadeiro, né? Então, é perfeita essa questão, pessoal, que eu falei também. Um objeto A, ele se comunica com o objeto B? Qual é o meio de comunicação entre objetos? Através de mensagens. De o que é uma mensagem? Nada mais é do que o objeto A chamando o método do objeto B. Só que, às vezes, essa chamada pode se dar sem parâmetros, certo? Se você não precisa passar nenhum parâmetro, simplesmente chamar aquele método, ou, se você quiser passar parâmetros, você vai passar alguns argumentos naquela chamada verdadeira, essa questão daí. Vamos para a próxima. A respeito da orientação a objetos, julgue os itens subsequentes. por meio do encapsulamento, para impedir o acesso direto ao atributo de um objeto, são disponibilizados externamente apenas os métodos que alteram esse objeto. Por exemplo, não é preciso você conhecer todos os detalhes dos circuitos de uma câmera digital para utilizá-la. A parte externa da câmera encapsula os detalhes, provendo para o usuário uma interface mais amigável. Oh, verdadeiríssima essa questão também, né, pessoal? É exatamente para isso que a gente utiliza o encapsulamento. Vamos utilizar esse exemplo que a questão deu. Você tem uma câmera digital. A câmera digital, pessoal, é um artefato, é uma ferramenta complexa. Ela tem diversos detalhes de implementação ali dentro, tecnológicos, que inclusive variam de fabricante para fabricante, né? Então, se você tem câmeras de mais alto nível, câmeras mais caras, elas vão ter mais sofisticações, mais detalhes ali, né? Uma câmera mais barata vai ter uma implementação mais simples. Agora, o cliente, o usuário que faz uso de uma máquina fotográfica, ele necessariamente está preocupado em como essa máquina é implementada por dentro? Não. Você só quer saber de tirar a foto e o resultado dessa foto. Ou seja, na verdade, o que você enxerga nessa máquina é a interface externa dela, são os botões que você pode apertar, digamos assim, certo? Se a gente fosse falar isso no mundo de software, os botões que você pode apertar são exatamente os métodos que você pode invocar dos objetos, os comportamentos. Da mesma forma como uma câmera fotográfica tem comportamentos, ajustar o foco, bater a fotografia propriamente dita, coisas desse tipo. Então, não é preciso você conhecer os detalhes internos do circuito de uma câmera digital para utilizá-la. Você só precisa saber qual é a casca dela, a parte externa da câmera que encapsula os detalhes que estão lá dentro, mas você não se preocupa com os detalhes lá dentro, certo? Como é que você faz na engenharia de software para implementar um requisito, um mecanismo parecido com esse? Você usa o encapsulamento, você torna os seus atributos internos privados e você disponibiliza uma casca para quem está de fora conseguir chamar os comportamentos desse seu objeto. Qual é essa casca? São os métodos públicos que você disponibiliza através de interfaces bem conhecidas, certo? Verdadeira 87. Vamos ver a próxima. Uma classe é capaz de instanciar um objeto de uma classe abstrata para utilizar seus métodos e manipular seus atributos. De novo, instanciar objeto de uma classe abstrata, não existe instanciação de objetos de classes abstratas, pessoal. Mais uma vez, classes abstratas não geram instâncias. Então, aquele trecho da questão, instanciar um objeto de uma classe abstrata está falso e ela está errada por causa disso, porque classes abstratas não geram instâncias, certo? Isso cai muito em prova, já é a segunda questão sobre isso que a gente faz. Provavelmente, ainda vai aparecer mais cobranças sobre essa questão de uma classe abstrata não gerar objetos, né, pessoal? Nunca se esqueça disso, ok? Falso essa questão. Próximo, caso seja empregada análise orientada a objetos de um software para atender a uma imobiliária, a locação de um imóvel que atenda as necessidades dessa imobiliária faz parte do modelo de domínio desse sistema. Essa questão já é um pouco mais interessante, olha só, para que serve análise orientada a objetos, pessoal? Ou análise, qualquer tipo de análise? É para você entender o problema que você está tratando e você conseguir gerar um primeiro modelo que represente conceitualmente as funções, os comportamentos, as características desse sistema que você está modelando, certo? Você entender o problema e gerar um primeiro modelo que represente esse problema. Bom, aí ele está falando o seguinte, o problema aqui, o negócio, o domínio que eu estou tratando é o problema de locação de um imóvel. Você tem uma imobiliária, ela tem um negócio. Qual é o negócio de uma imobiliária, pessoal? É aluguel, é aluguel de imóveis, certo? Aí ele diz, se você está usando a análise OO e aí você está modelando uma imobiliária, essa função de você alugar um imóvel, a alocação de um imóvel que atenda as necessidades dessa imobiliária faz parte do modelo de domínio, do modelo de negócio desse sistema. Pô, é lógico que faz parte. verdadeira essa questão. Lógico que tem que fazer parte, pessoal. Se você está tratando de uma imobiliária que tem como principal objetivo aluguel de imóvel, aí você vai fazer uma análise em um modelo preliminar desse sistema, desse negócio, você acha que nesse modelo de domínio vai ter essa função de locação de imóvel, você vai ter uma representação para isso, uma classe, um diagrama? Claro que você vai ter. É a principal função de uma imobiliária. Certo? Então, verdadeira essa questão daí. Realmente, nesse modelo de domínio é de se esperar que você tenha essa interação ou essa função, esse comportamento de aluguel de imóvel para uma imobiliária. Lógico. Verdadeiro. Vamos ver a próxima. Na análise orientada a objetos, o encapsulamento auxilia a prevenção de interferências indesejadas de outros objetos sobre os métodos e atributos de uma classe. perfeito, não é, pessoal? Encapsulamento é o mecanismo que esconde detalhes internos das classes. E quando você faz isso, você está protegendo essa classe de interferências externas inadequadas. Um dos benefícios é isso, é que você reduz a propagação de mudanças indesejadas, pessoal. Se você está encapsulando os atributos de uma classe, aqueles atributos encapsulados, eles só vão ser manipulados dentro da própria classe que os declara, certo? E claro, se só a própria classe manipula esses atributos, então você está prevenindo interferências externas indesejadas verdadeiras 62. Beleza? Próxima. A simples análise do código-fonte do programa não garante que se determine qual método será efetivamente executado. E aí, o que vocês acham, pessoal? Está dizendo o seguinte, análise de código-fonte obviamente, pessoal, é uma coisa estática. Você tem o código escrito, alguém vai pegar esse código-fonte e vai ler, mas não necessariamente executando. Eu estou falando da leitura, eu estou falando da análise do código, eu não estou falando da execução do código, certo? Então, a análise de um código-fonte é uma análise estática. Ele diz, quando eu faço uma análise estática de um programa, não necessariamente eu estou garantindo ou eu estou tendo a visibilidade de quais métodos efetivamente serão executados quando eu botar esse software para rodar. Perfeito, verdadeiro. Por que, pessoal? Porque existe uma coisa chamada polimorfismo dinâmico, onde eu só determino que funções, que métodos serão efetivamente executados em tempo de execução. Por isso que o nome é polimorfismo dinâmico, porque eu preciso de dinamismo, eu preciso colocar o software para rodar, para determinar exatamente que tipo de objeto vai ser passado em tempo de execução. Então, verdadeira essa questão. Simplesmente você analisar o código-fonte estaticamente não garante que você vá saber quais métodos serão executados, porque tem coisa que só dá para saber em tempo de execução. Verdadeira. E a última desse trecho, pessoal. É possível que um mesmo objeto tenha mais de um método com o mesmo nome. Sim, é exatamente o mecanismo de sobrecarga, também conhecido como polimorfismo estático. Dentro da mesma classe ou do mesmo objeto, eu tenho o mesmo nome de operação se repetindo várias vezes. Posso ter tranquilamente. Isso é o polimorfismo estático. Só o que varia entre esses vários nomes iguais de métodos? A única coisa que varia é a assinatura, que no caso, em Java, é composto pelo nome do método e os parâmetros que ele recebe. Mas o nome pode se repetir. É possível que um objeto tenha mais de um método com o mesmo nome? Sim, se eles forem sobrecarregados. Certo? O famoso overload de Java. Verdadeira essa última questão desse trecho. Beleza? Bom, o que eu falei para vocês, daqui para frente vai ser mais suave. Agora que a gente já se livrou daquela carga teórica do trecho inicial, eu sei que foi um pouco chato para a gente relembrar aquilo ali, agora a gente fica só fazendo pequenas referências só para a gente ir relembrando e vai respondendo as questões aqui mais rapidamente de uma maneira mais suave. No próximo trecho eu volto com algumas questões de múltipla escolha, que acho que a gente não fez ainda, sobre análise OO para a gente continuar resolvendo essas questões. Volto daqui a pouco.